e aí e olha galera tudo belezinha show de bola galera aí galera já mudei os gonzos para frente eu ia botar dobradiça mas eu moro distante da cidade para mim não ir a cidade só comprar isso eu peguei três gonzos que tinha aqui ó eu coloquei aqui galera ó e aí quando pintar de novo fica show de bola aí aqui já tinha umas borrachas galera que era da umas borrachas que é da direção do de um carro pequeno aí ele imprensa aqui e já era de sentar aí quando baixava mas agora se viu também para ele imprensa aí para ficar para não ficar batendo para os gonzos não ficar batendo e aí galera que que eu fiz e porém um buraco aí galera que o ferro e o ferro esbarra lá em cima galera e aqui galera mostrar aqui direitinho sou de um parafuso na haste botei duas ruelas de ferro e dentro botei câmara de de caminhão galera para ele não ficar batendo então que que acontece galera ele desliza lá dentro e para lá em cima galera aqui é só para ele segurar quando vai ó e aqui quando baixo vem para cá ele fica aqui firmezinha não tá batendo aqui ó e aí ó ó e aí ó e aí ó e aí galera o amigo aí perguntou como é o sistema de pedal Olha aí É meio ruim de filmar Porque tem muita coisa na frente Mas o que eu faço É uma rodana de frente Para o pedal Uma rodana de frente para o pedal Passa por cima, desce Quando ela desce, tem essa outra em direção Ao painel aqui O eixo tem que ficar para baixo um pouco Lá está a ponta Lá está a ponta, o eixo tem que ficar para baixo um pouco É para quando puxar O pedal já ir subindo Porque se a corda ficar muito para baixo aqui Se a corda ficar aqui muito para baixo Ele fica pesado Aí aqui ele já está puxando no jeito E eu puxo daqui O jeito que eu subo aqui O painelzinho dele é estreito Eu ligo aqui a chave Ajeito a direção aqui Quando eu tiro a folga aqui Eu já puxo Pega filé Aqui eu saí torando o pedal Galera E o pedal tem aquela ponta de banda Eu fiz só para o meio E deixei assim Para cima Para ele fazer essa curva Ele fazer essa curva aqui E aqui eu dei uma curvinha para fora Para que ele não roçasse aqui no motor Aí galera A curvinha para fora aqui Foi para que ele não roçasse no motor Aí você sobe o pedal Aqui Sobe Sobe ele até o máximo Para ele ficar Para quando ele chegar aqui Ele ficar direcionado com a rodana Entendeu? Porque senão Se você está rodando só do jeito que você quer Quando chegar o pedal Ele fica torto assim Fica caindo na corda da rodana Tem que alinhar bem direitinho E aqui galera Eu fiz esse garfo Com essa borracha Aqui é onde o pedal esbarra Senão ele vem e bate aqui E fica torando a corda Eu botei uma borracha Vocês botei uma borracha no limite lá Antes dele bater na rodana Aí botei uma borracha Que é para o pedal vir e bater É isso aí galerinha Eu queria mostrar aí o sisteminha do capu Show de bola A gente trabalha aqui galera Se encostar muito Não passar debaixo A gente não bate a cabeça Do jeito que era galera Devia ter isso aqui A gente ficava batendo a cabeça aqui Era muito chato Está aí o tanquezinho Esse tanque Um amigo aí perguntou Que tanque era Eu falei até que era da Pop Mas não é galera Ele é da Bis Porque ele tem isso aqui Tem um marcador de gasolina Tem uns da Bis Que já tem um marcadorzinho aqui Ele tem um ponteirozinho assim Ele já é Não é elétrico Ele é mecânico Quando você olha aqui Já vê o O medidorzinho Falta colocar a tranca aqui galera E falta colocar os esbarros Para ele vir Limitar aqui E colocar uma tranca Se eu tivesse em mão Eu ia colocar uma tranca de porta-mala Mas não tem Talvez até eu faça aí uma ideia Show de bola galera Um abração a todos E aí E aí E aí E aí